Música E aí galera, somos alunos do Álvaro de Castro Matos. Meu nome é Gabriel. Eu sou o Gabriel também. E eu sou a Camille. Estamos aqui no Mola para entender como funciona melhor essa oficina de WebTV. E lá dentro está acontecendo uma gravação de YouTube. Vamos ver. Música Menina Juju, eu botei de um. Vamos lá no seu filho, não obedecer a legislação do Paraná. O meu Deus especializa, não vale enxugar. O que vocês acabaram de fazer aqui? Bom, a gente gravou meio que um programa de TV com participação, né? E como vocês fizeram isso? Bom, a gente teve planejamento, a gente montou roteiro, diversas coisas. Música A galera já está tão acostumada à linguagem do YouTube Que fica muito fácil para eles pensar o conteúdo, roteirizar E daí a nossa parte aqui como oficineiro é só dar um empurrãozinho Para eles poderem gravar, editar e postar esse conteúdo nas redes Música É um projeto sobre como é por trás das câmeras, como fazer roteiros e essas coisas Hum, legal e interessante E como vocês tiveram essas ideias? Sentando, reunindo, gravando, perguntando para as outras pessoas Música As oficinas de audiovisual aqui na Mola foram todas pensadas Para unir a linguagem audiovisual com o conteúdo da preservação das baleias de UBARTE Música E o que são os Amigos da UBARTE? Amigos da UBARTE é um projeto de conservação do ambiente marinho, capixaba Onde a gente selecionou a baleia UBARTE como uma espécie guarda-chuva Ou uma espécie bandeira Através desse ícone de conservação internacional, que é a baleia UBARTE A gente consegue levar a mensagem da conservação para a sociedade como um todo Aproximando essa sociedade a esse verdadeiro tesouro natural, que é a baleia UBARTE Música E qual a importância das oficinas? Na verdade é o momento em que a gente transmite as informações que a gente produz através das pesquisas do UBARTE Lab E transforma ela em conteúdos que são trabalhados de forma inovadora aqui no Mola Junto com vocês, da Álvaro de Castro Matos O mais importante é enxergar no audiovisual uma ferramenta Com isso eles podem discutir qualquer tema e qualquer conteúdo Música 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 Música